Ah, yeah, 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 alright Ah, yeah, 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 okay Oh meu amor, cadê você? Já procurei dentro do canto Mas não deixei O meu amor Cadê você? Já procurei Tem todas as esquinas Mas não deixei Será que você Me deixou aqui no mar Nesta solidão Maltratando o meu coração Será que você Não quer mais saber de mim Meu amor Volta logo Por favor Volta logo amor Não pode me deixar muito tempo Se não vou morrer Se não vou morrer Volta logo amor Não pode me deixar muito tempo Se não vou morrer Se não vou morrer És o batimento Do meu coração Quando não estás aqui Para o meu tempo Amor Eu não aguento Amor Amor Tu és tudo para mim Não vivo sem ti Amor Será que você Será que você Me deixou aqui no mar Nesta solidão Maltratando o meu coração Será que você Não quer mais saber de mim Meu amor Meu amor Volta logo Volta logo por favor Volta logo amor Não pode me deixar muito tempo Se não vou morrer Se não vou morrer Se não vou morrer Volta logo amor Não pode me deixar muito tempo Se não vou morrer Se não vou morrer Amor Amor Volta logo com o meu amor Volta logo amor Volta logo amor Não pode me deixar muito tempo Se não vou morrer Se não vou morrer Se não vou morrer Volta logo amor Não pode me deixar muito tempo Se não vou morrer Se não vou morrer Volta logo amor Quanto fui 저 Se não forer, se não forer